E aí pro Bolsonaro bateu completamente o desespero depois que o fruto das suas ações causaram aí a morte de um terrorista bolsonarista que tudo indica ele tirou a própria vida, ele explodiu a própria cabeça achando que bombas que estavam no corpo dele iriam explodir e fazer uma mega explosão isso tudo na frente do Supremo Tribunal Federal sai notícia aí na imprensa da ex-namorada dele dizendo que o alvo dele era o Alexandre de Moraes ele queria matar o Alexandre e quem mais estivesse com o Alexandre de Moraes e aí começam a pipocar nas redes sociais inúmeros vídeos do Bolsonaro incentivando todo tipo de maluco contra o Alexandre de Moraes contra o Supremo Tribunal Federal e inclusive a dar a própria vida pela liberdade ele estava incentivando o pessoal exatamente a cometer esse tipo de atos e fez várias vezes o Alexandre de Moraes deu uma declaração ontem que causou pânico, pavor no Bolsonaro porque o Alexandre de Moraes falou não só de punir aí quem invadiu o sede dos três poderes mas também falou o Alexandre de Moraes sobre punir a todo mundo o Alexandre parecia até que ele estava cobrando o Gonê e a Polícia Federal lembramos que a Polícia Federal até hoje não pediu a prisão do Bolsonaro não tem como o Alexandre decretar a prisão se a Polícia Federal não pedir ou o Gonê não pediu, nenhum dos dois pediu então o Alexandre não pode nem se ele quiser prender o Bolsonaro é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem a impunidade vai gerar mais agressividade vai gerar como a pessoa que se suicidou ontem a tentativa, disse ele, escreveu, de uma revolução antes se chamava o pedido de intervenção militar agora de uma revolução aí você vê o Alexandre de Moraes está cobrando as autoridades têm que começar a se empenhar impunir todos aqueles por quê? porque até o momento nossa, foram punidos aí alguns perrapados foram só que os chefões eles continuam livres, leves e soltos e incentivando novos atos o Bolsonaro percebeu aí que a coisa vai ficar feia os advogados do Bolsonaro avisaram pra ele olha, o que pode acontecer é que a Polícia Federal pode pedir sua prisão agora porque eles vão ligar isso com o dia 8 de janeiro e vão mostrar quem é que estava incentivando esse cara lembrando, esse terrorista ele seguia o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro o Nicolas Ferreira, o Marcelo Van Hatten ele seguia toda a tropa bolsonarista no Instagram então era um cara que ficava o dia inteiro recebendo fake news no WhatsApp e recebendo fake news no Instagram nas outras redes sociais aí você vê, pô, foi se radicalizando agora, querem dizer que ele tinha problemas mentais pô, peraí a maior influenciadora bolsonarista que é uma que tem um canal Teatualizei ela tem aí mais de 2 milhões de seguidores e tudo mais ela chegou nas redes sociais logo depois do crime pra dizer que esse terrorista não era bolsonarista não ele não era bolsonarista apesar dele ser o cara filiado ao PL queria matar o Alexandre de Moraes seguiu o Bolsonaro e todos os bolsonaristas mas ele não era bolsonarista segundo ela, ela grava um vídeo dizendo que quando ele concorreu aí a vereador o PL fez coligação lá na cidade dele com o PDT que é um partido de esquerda esse cara é de esquerda é um infiltrado da esquerda olha, tem que distorcer bem a verdade mas bem, bem muito, muito, muito pra falar que o cara era infiltrado de esquerda o Bolsonaro postou um textão uma choramingana apavorado com medo de ser preso e o pior pro Bolsonaro é o seguinte o Eduardo Bolsonaro tentou contato nos Estados Unidos pra conseguir alguma declaração do Trump e não conseguiu o máximo que o Eduardo Bolsonaro conseguiu foi um vereador da cidade de Arlington escrever um texto pro Trump então o vereador escreveu um texto aí pro Trump até o momento segue ignorado o Trump não respondeu mas esse foi o grande feito aí do Eduardo Bolsonaro em prol de melhorar as coisas pro papai dele aí na justiça um texto de um vereador eu já te mostro aqui o texto mas olha só logo depois te atualizei dela falar que o rapaz não era bolsonarista ela chega e conta isso aqui alguém quiser pausa pra ler? aí ele diz estátua de pi não se não se usa batom e sim TNT disse tio França em mensagem no espelho em seu momento de loucura ele vai até a estátua joga fogos de artifício contra a mesma jogou bomba fogos e tinha bomba com ele o cara estava claramente fazendo uma referência à prisão de Débora presa por mais de um ano e meio porque escreveu com batom na estátua e está sendo julgada como terrorista aí ela fala anistia aos presos políticos é o primeiro caminho pra pacificação do Brasil o cara não era bolsonarista não mas aí ele fala uma frase em alusão à prisão da Débora bolsonarista que foi presa aí por tentar golpe de Estado mas ele não era bolsonarista essa é a narrativa aí da senhora ter atualizado e o pior é que o bolsonarismo pega isso e eles engolem todas essas essas contradições nenhum deles pensa pô mas se o cara não era bolsonarista por que ele ia estar aí tratando a Débora que é bolsonarista né como mártir e peraí esse pessoal que depredou tudo no dia 8 de janeiro não eram infiltrados à esquerda agora a Débora ela é bolsonarista não bolsonarista não liga tico com teco a com b nada nada engola em tudo se amanhã ela falar que o cara era petista porque ele é afiliado ao PL e o PL começa com P de partido e partido também tem no partido dos trabalhadores significa que o cara é petista na verdade é infiltrado os caras engolam e falam é realmente tem razão tem razão primeiro eu vou te mostrar aqui o vídeo da esposa que deu uma entrevista à Globo dizendo que o alvo era o Alexandre de Moraes ele falava que ia matar gente que ia se matar o Alexandre de Moraes sim, mas só o Alexandre de Moraes ou e quem tivesse perto naquela hora eu já tinha esse plano já um tempo atrás desde a eleição ele foi ganhar a eleição ele foi lá naquele 8 de janeiro ele estava lá não vocês participaram aqui na cidade ele disse como é que ele ia matar o Alexandre mas falou que ia ele falou que mataria e ele se mataria ele me deixou quase louco quase louco todo mundo aqui na rua de cidade pois bem a parte de matar o Alexandre ele pulou ele foi direto para a parte de se auto-explodir estamos chamando ele nas redes sociais tinha lá nos Estados Unidos o Unabomber esse é o Meabomber chamaram ele de Kamikaze não, Kamikaze é o Kamikaze pois bem é o Errorista errou errou o alvo aí algumas vezes pois bem logo depois disso você vê o Alexandre confirmado isso o Bolsonaro ficou em pânico porque os advogados avisaram vão a Polícia Federal já começou o inquérito como terrorismo ligado ao inquérito do dia 8 de janeiro e tem um grande incentivador aí Jair Messias Bolsonaro então vai ficar feia a coisa aí o Bolsonaro postou um textão obviamente não é escrito por ele se alguém acredita que o Bolsonaro consegue escrever três parágrafos pelo amor de Deus assim como o artigo na Folha não foi escrito pelo Bolsonaro foi assinado por ele porque alguém leu para ele ele escutou falou tá assina ele nem deve ter lido ele deve ter escutado porque nem ler ele consegue muito menos escrever aí aqui diz aí obviamente texto escrito pelos advogados do Bolsonaro pela pacificação lamento e repudio todo e qualquer ato de violência a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes apesar de configurar um fato isolado e ao que tudo indica causando perturbações na saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo infelizmente ontem os bolsonaristas fizeram um minuto de silêncio na Câmara depois que descobriram que o cara tinha tinha o cara que tentou jogar bomba acabou explodindo não se sabia ainda que ele tinha se auto explodido pensava que uma das bombas ricocheteou na estátua voltou pra ele mas os bolsonaristas fizeram um minuto de silêncio pro terrorista agora ele fala que lamentavelmente é falecendo aí ele fala é o acontecimento que tem que levar a gente pra reflexão já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar basicamente nem parece o cara que incentivou tanto a violência falou em metralhar petralhada que no dia que ele foi eleito mataram o Moá do Katendé com dois tiros nas costas só porque ele tava com a camisa do Lula isso em Salvador onde o Lula teve onde o Haddad lá em 2018 teve a maioria dos votos eu peço a sua inscrição no canal pra gente seguir aqui combatendo esses extremistas malditos